Eu Amei Eu Amei Aisem E tu Mais tu Que te vi Amar E Chorai Aos Senter Querias Sofret E Me desesperai Fui Entra Cada Miña Infinita Tristece Acontece A você Encontrei Encontrei Travação de viver E de amar Em paz E não sofre mais Nunca Mais Porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz O amor é a coisa mais triste quando se desfaz Encontrei 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 En você Encontrei Encontrei En você a razão de viver E de amar em paz Encontrei Encontrei Amém.